Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura, bate-papo, estudo com você. A boa de hoje é o nosso livro Uma Breve História da Filosofia. Hoje vamos ver o nosso capítulo 9, que é um capítulo dedicado a Nicolau Maquiavel, um conhecido autor, em contraste com o que vimos no último vídeo desse livro, que falava de Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. Maquiavel era mal visto pelos filósofos religiosos. Se você gosta de filosofia, de leitura, se você gosta desse autor, se você gosta de pérolas de filosofia, pequenas gotas de filosofia, então eu cogite deixar seu like aqui nesse vídeo e impulsionar ele dentro da plataforma. Se você gosta de leitura em geral, de vários assuntos, é eclético assim que nem eu, te convido a deixar o seu like e fazer parte aqui da nossa família. A gente já tinha lido um monte, porém, a tosse não deixou concluir, parei e vamos de novo aqui, que vocês sabem que eu não edito, não sei editar vídeo, a gente grava e manda. É assim que funciona aqui no canal. Se você não sabe, cogito você a ver o primeiro vídeo aqui do canal, que está na porta de entrada dele, que está dizendo como é que funciona aqui a coisa. Eu não sei editar vídeo, eu pego, abro aqui o programinha, eu gravo e o que sai, saiu. Então bora que vamos a Raposa e o Leão de Nicolau Maquiavel. Imagine que você seja um príncipe dotado de poder absoluto, governando uma cidade-estado como Florença ou Nápoles, na Itália do século XVI. Você dará uma ordem e ela será atendida. Se quiser mandar alguém para a cadeia por ter falado algo contra você ou por suspeitar de que houve uma conspiração para matá-lo, você pode fazê-lo. Há tropas ao seu dispor, preparadas para fazer o que você quiser. Mas você está cercado por outras cidades-estado, governadas por ambiciosos que adorariam tomar o seu território. Como você se comportaria? Deveria ser honesto, cumprir suas promessas, agir sempre de maneira benevolente, acreditar no melhor das pessoas? Nicolau Maquiavel, que viveu de 1469 a 1527, eu calculei aqui 58 anos, eu achei pouco mais pensar aqui nessa época do século XV, XVI, até que 58 anos era bastante, pensava que essa provavelmente seria uma má ideia, embora talvez você quisesse parecer honesto e parecer bom nesse sentido. Segundo ele, às vezes é melhor mentir, quebrar promessas e até matar os inimigos. Um príncipe não precisaria se preocupar e manter a sua palavra. Como dizia ele, um príncipe eficaz tende a aprender a não ser bom. O mais importante era manter-se no poder e quase todas as formas de fazer isso eram aceitáveis. O Príncipe, livro no qual ele fala sobre essas coisas, O Príncipe de Maquiavel, que é um livro muito famoso, que eu ainda não li, mas está aí na lista do que, de, a lista de uma hora vai rolar. Teve fama e infâmia mesmo antes de ser publicado em 1532. Algumas pessoas o descreveram como maligno ou, na melhor das hipóteses, como Manual dos Facínoras. Outras o consideraram o relato mais preciso já escrito sobre o que acontece na política. Muitos políticos atuais leram o livro, embora pouquíssimos admitam, revelando talvez que estão colocando em prática os princípios da obra. O Príncipe não foi escrito para todos, e sim para quem chegou recentemente ao poder. Maquiavel escreveu enquanto morava em uma fazenda a cerca de 11 quilômetros ao sul de Florença. No século XVI, a Itália era um lugar perigoso. Maquiavel nasceu e cresceu em Florença. Foi nomeado diplomata quando jovem e conheceu diversos reis, o imperador e o papa em suas viagens pela Europa. Ele não dava muita importância a essas pessoas. O único líder que realmente o impressionava era César Borgia, um homem implacável, filho ilegítimo do papa Alexandre VI, até porque os papas tinham essa mania de ter filhos ilegítimos, a gente sabe disso, que não se importava nada em enganar os inimigos e matá-los enquanto assumiu o controle de uma grande parte da Itália. No que se refere a Maquiavel, Borgia fez tudo corretamente, mas foi derrotado pela má sorte. Adoeceu justamente quando foi atacado. A má sorte também teve um papel de destaque na vida de Maquiavel e foi o assunto sobre o qual ele mais se debruçou. Quando os Médici, uma família extremamente rica, retomaram o poder, jogaram Maquiavel na prisão, afirmando que ele fizera parte de uma conspiração para derrubá-los. Alguns colegas de Maquiavel foram executados, mas ele sobreviveu à tortura e foi libertado. Sua punição por não ter confessado nada foi ser banido. Maquiavel foi desligado da política e condenado a não voltar para a cidade que amava. Foi quando se retirou no campo, onde passaria as tardes imaginando diálogos com os grandes pensadores do passado. Em sua imaginação, eles discutiam qual seria a melhor maneira de se conservar no poder enquanto líder. É provável que ele tenha escrito o príncipe tanto para impressionar os governantes quanto para tentar conseguir trabalho como conselheiro político. Assim, ele poderia retornar para Florença e para os encantos e perigos da política real. Mas o plano não deu certo. Maquiavel acabou tornando-se grande escritor. Além de O Príncipe, ele escreveu vários outros livros de política e foi um dramaturgo de sucesso. Sua peça Mandrágora é encenada até hoje. Então, o que exatamente Maquiavel aconselhava e por que isso chocou tanto a maioria de seus leitores? A ideia fundamental era de que um príncipe precisava ter o que ele chamou de virtude. Em italiano, essa palavra significa firmeza ou valor. O que isso significa? Maquiavel acreditava que o sucesso depende muito da boa sorte. Desculpa. Ele pensava que metade do que acontece conosco deve ser ao acaso e metade é resultado de nossas escolhas, mas também acreditava que podemos melhorar as chances de sucesso agindo brava e rapidamente. Só porque a sorte desempenha um grande papel em nossa vida, não quer dizer que tenhamos de nos comportar como vítimas. Um rio tem de fluir. Isso é algo que não podemos deter. Porém, se construirmos barreiras e represas, aumentaremos a chance de sobreviver. Em outras palavras, um líder que se prepara bem e agarra a oportunidade quando ela surge, tem uma probabilidade maior de sucesso do que o outro que não o faz. Maquiavel estava decidido que sua filosofia deveria ser enraizada naquilo que realmente acontece. Ele mostrava aos leitores o que queria dizer por meio de uma série de exemplos da história recente, envolvendo principalmente pessoas que ele conhecia. Por exemplo, quando César Borja descobriu que os membros da família Orsini planejavam derrubá-lo, os levou a crer que não sabia de nada. Induziu os líderes a se encontrar com ele em um lugar chamado Cine Gaglia. Quando chegaram, ele matou todos. Maquiavel aprovou a armadilha. Para ele, parecia um bom exemplo de virtude. Em outra ocasião, quando Borja assumiu o controle de uma região chamada Romanha, colocou no poder um comandante particularmente cruel, Remirro de Orco, que apavorava o povo, obrigando-o a lhe obedecer. Quando a região se acalmou, Borja quis afastar-se da crueldade de De Orco. Então, matou, esquartejou o corpo e deixou os pedaços na praça da cidade para que todos vissem. Ou seja, ele é cruel e olha o que que eu faço com ele. Então, sou mais cruel do que ele. Maquiavel aprovou essa abordagem repulsiva que levou Borja a conseguir o que queria, manter do seu lado o povo de Romanha. Acho que mais por medo do que por respeito, né? Parece. Parece. O povo estava feliz por De Orco ter morrido, mas ao mesmo tempo percebeu que Borja devia ter encomendado o assassinato e isso os amedrontava. Se Borja era capaz desse tipo de violência contra seu próprio comandante, ninguém estaria seguro. Ah, esse é um ponto importante. Se ele faz isso com os dele, imagino que não fará comigo, né? Portanto, aos olhos de Maquiavel, a atitude de Borja foi valorosa. Ele demonstrava virtu, a firmeza, e era exatamente o tipo de coisa que um príncipe sensível deveria fazer. Sensível, entre aspas, né? Isso dá a entender que Maquiavel aprovava o assassinato. Ele certamente o aprovava em algumas ocasiões se os resultados o justificassem, mas esse não era o objetivo dos exemplos. O que ele estava tentando mostrar era que o comportamento de Borja ao matar os inimigos e tornar um exemplo seu comandante De Orco deu certo. Isso gerou os efeitos desejados e evitou uma catástrofe prevista. Com seu modo de agir rápido e cruel, Borja continuou no poder e evitou que o povo de Romanha se juntasse contra ele. Para Maquiavel, o resultado final era mais importante do que o modo como era atingido. Borja era um bom príncipe porque não hesitava quando devia fazer o que era necessário para se manter no poder. Maquiavel não aprovaria o assassinato despropositado, ou seja, matar por matar. Assim, sem nenhum objetivo maior, né? Porém, os assassinatos descritos não eram assim. Maquiavel acreditava que agir com compaixão naquelas circunstâncias teria sido desastroso, ruim tanto para Borja quanto para o Estado. Maquiavel ressalta que é melhor como líder ser temido do que ser amado. Teoricamente, o melhor é ser amado e ser temido, mas isso é difícil de conseguir. Se você confiar num povo que o ama, correrá o risco de ser abandonado em momentos de adversidade. Se for temido, o povo terá medo de extraí-lo. Isso faz parte do cinismo humano, da visão estreita da natureza humana. Maquiavel pensava que os seres humanos eram suspeitos, gananciosos e desonestos. E eu vou dizer para vocês que às vezes me parece que para o ser humano médio, não estou falando aqui de você aí especificamente, mas se você olhasse para a média da humanidade, Maquiavel não estava muito errado, não. Se tiver de ser um governante, não que eu ache que o método dele é certo, mas sobre o julgamento em relação aos seres humanos, eu acho que ele não estava muito errado, não. Se tiver de ser um governante de sucesso, é necessário que saiba disso. É perigoso acreditar que as pessoas cumprirão suas promessas, a não ser que tenham pavor das consequências de não cumpri-las. Se você conseguir chegar aonde quer demonstrando bondade, cumprindo suas promessas e sendo amado, faça dessa forma, ou pelo menos a parente que faz. Do contrário, precisará combinar essas qualidades humanas com qualidade de animais. Outros filósofos enfatizaram que os líderes deveriam confiar em suas qualidades humanas, mas Maquiavel pensava que às vezes o líder eficaz teria de agir como uma besta, aprendendo com a raposa e o leão. A raposa é pespicaz e consegue reconhecer armadilhas, ao passo que o leão é extremamente forte e ameaçador. Não é bom ser como um leão o tempo todo, agindo apenas com força bruta, pois isso levará ao risco de cair numa armadilha. Também não se pode agir somente como uma raposa esperta. Você precisará da força do leão para se manter em segurança. Contudo, se confiar na própria bondade e senso de justiça não durará muito tempo. Felizmente, as pessoas são ingênuas, deixam-se levar pelas aparências. Portanto, como líder, é preciso ter êxito demonstrando ser honesto e gentil enquanto quebra promessas e age cruelmente. Vamos beber um golinho de água antes de terminar? Bebam água, bebam água para não ficar engasgando. Lendo isso, é provável que pense que Maquiavel não passava de um homem mau. Muitas pessoas acreditam nisso e o adjetivo maquiavélico vem, é amplamente empregado como insulto para se referir àquele que está pronto para fazer tramóias e usar as pessoas como querem. Mas outros filósofos acreditam que Maquiavel demonstrou algo importante. Talvez o bom comportamento não sirva para os líderes. Uma coisa é ser gentil na vida cotidiana e confiar nas promessas que nos fazem. Todavia, se tivermos de governar um Estado ou um país, pode ser uma política bastante perigosa confiar que os outros países se comportarão bem com relação a nós. Em 1938, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain acreditou em Hitler quando este deu sua palavra de que não tentaria expandir ainda mais o território alemão. Hoje, isso parece ingênuo e tolo. Maquiavel teria dito para Chamberlain que o menino lá tinha todas as razões para mentir e que não seria bom confiar nele. Por outro lado, não devemos esquecer que Maquiavel apoiou atos de extrema brutalidade contra inimigos em potencial. Até mesmo no mundo sanguinário da Itália do século XVI, sua confessa aprovação do comportamento de César Borgia parecia chocante. Muitos de nós pensam que deveria haver limites rígidos para as ações de um líder em relação aos seus piores inimigos e que esses limites deveriam ser estabelecidos por lei. Se não houver limites, acabaremos como tiranos selvagens. Tem gente que pensa que não, né? A anarquia em geral diz que o sistema aí se autorregula, esse sistema assim, né? De brutalidade, violência e ganância, mas, né? Enfim. Aí fala aqui o nome do pessoalzinho que eu acho que se eu ficar falando muito o YouTube não vai gostar, mas tem aqueles, né? Aquela galerinha lá da Alemanha, aquele sujeito lá do Oriente Médio, bem mais recente, mais um... Enfim. Essa galerinha aí usaram os mesmos tipos de técnicas que César Borgia para se manter no poder. Isso não é exatamente uma boa propaganda para a filosofia de Maquiavel. O próprio Maquiavel via-se como um realista, um sujeito que reconhecia que as pessoas eram fundamentalmente egoístas. Thomas Hobbes compartilhava dessa visão que serve de sustentáculo para explicar como ele pensava que a sociedade deveria ser estruturada. E assim a gente fica com esse ganchinho aqui para o próximo capítulo, capítulo 10, que fala da filosofia de Thomas Hobbes, sórdida, embrutecida e curta. E aí, você gostou? Então, ó, fica à vontade para conhecer todos os outros vídeos aqui do canal, né? Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais, Twitter e Instagram, embora eu use muito mais o Instagram do que o Twitter. Me segue por lá, me persegue por lá, vai ver meu dia a dia aí de professora que acorda cedo e reclama da vida dos alunos, do departamento e de tudo mais. Reclama de tudo, é isso. E aqui em cima tem uma playlist, ó, com todos os capítulos que a gente já deu de uma breve história da filosofia. Se você gosta de filosofia, sugiro. Tem sempre um comentáriozinho ou outro no meio do vídeo. Dessa vez deu certo, bebi um pouquinho de água e ficou tudo bem, né não? Ficou tudo bem. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Cuidem-se bem, fiquem bem. A gente se vê num próximo vídeo. Paz e luz. Um beijo e tchau. Tchau! Tchau!